Segundo o Ministério Público Federal, o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, teria começado a receber dinheiro antes mesmo de ser candidato nas eleições de 2018. Segundo os procuradores, ele seria o chefe de uma organização criminosa que desviou dinheiro público. O esquema seria o mesmo usado pelos últimos dois ex-governadores do Estado presos por crime de corrupção. O esquema teria começado muito antes de Wilson Witzel chegar ao Palácio Guanabara. Segundo a denúncia, ele era juiz quando recebeu R$ 980 mil em espécie como garantia financeira para concorrer às eleições. No depoimento dado aos procuradores, o empresário Edson Torres, apontado como operador financeiro do Pastor Everaldo, preso por corrupção no mês passado, contou que a propina foi parcelada em cinco vezes. O encontro que definiu o apoio de empresários a Witzel teria acontecido numa sala deste prédio comercial no centro do Rio. Na reunião em abril de 2017, teriam participado o empresário Edson Torres e o Pastor Everaldo, presidente do PSC. A chegada ao segundo turno teria garantido ao Wilson Witzel ainda mais dinheiro. Mais dois milhões de reais teriam sido entregues a Witzel por empresários na expectativa de possíveis contratos com o governo estadual. Depois dele ter sido eleito, os grupos que investiram em Witzel procuraram lugares no governo para reaver o dinheiro. Segundo Edson Torres, apenas na área da saúde, entre janeiro de 2019 a junho deste ano, a caixinha da propina, na secretaria arrecadou 50 milhões de reais. Ainda de acordo com o empresário, a propina era sempre exigida em espécie e dividida entre Torres, o doleiro Vitor Hugo Cavalcante, Edmar Santos, ex-secretário de saúde, Everaldo e Witzel. A primeira-dama, Helena Witzel, também foi denunciada. Ela teria recebido pagamentos de empresas no valor de mais de 550 mil reais. Segundo o Ministério Público Federal, os pagamentos teriam sido feitos ao escritório de advocacia de Helena, por serviços nunca prestados. Um caderno apreendido na bolsa dela na operação que terminou com o afastamento de Witzel do cargo, no fim de agosto, pode revelar o suposto conhecimento dele sobre o esquema. Os investigadores compararam as letras encontradas numa tabela com valores e nomes de empresas e concluíram que a primeira tabela foi escrita por Wilson Witzel e a segunda por Helena. O governador afastado, Wilson Witzel, afirmou que todo o patrimônio dele é declarado no imposto de renda e compatível com sua realidade financeira. A defesa do pastor Everaldo informou que a nova denúncia não está nos autos e não comentará processo que corre em segredo de justiça. Afirmou ainda que Everaldo está à disposição das autoridades. A defesa de Helena Witzel não se manifestou. E os advogados do empresário Edson Torres não foram localizados. E os advogados do empresário Edson Torres.